Abertura É isso aí meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite Onde quer que você esteja, um abraço do Carlos Pageu Hoje gente, vamos entrevistar o presidente do sindicato dos radialistas do estado do Ceará Meu amigo, nosso amigo, Tony Pereira Estamos aí gente, um pouquinho afastado do programa Porque em virtude desta pandemia maluca, né? O coronavírus, covid-19, essa coisa ruim que veio da China Então em virtude deste problema que estamos passando em todo o planeta Estamos um pouco afastados Porque eu não quero ter a responsabilidade de convidar os amigos Para um estúdio, reunir 3, 4, 5 pessoas E de repente aconteceu pior Não é verdade gente? Mas vamos falar de coisa boa Vamos falar com o presidente do sindicato dos radialistas do estado do Ceará Meu amigo, Tony Pereira Olá Tony, bom dia rapaz, uma satisfação meu amigo Bom dia, um abraço a você Pageu, aos ouvintes Um forte abraço a você, estamos aqui A sua exposição neste espaço tão valioso e tão importante na radiofonia cearense Bom dia Meu amigo Tony Pereira Presidente do sindicato dos radialistas Nós somos o sindicato dos radialistas e dos publicitários Nós já estamos chegando ao número 10 mil de radialistas formados por este sindicato E publicitário nós temos em torno de 3 mil Isso com registro ativo através do nosso sindicato Então entre associados e não associados Nós devemos ter em todo o estado do Ceará Em torno de 13 mil profissionais dessas duas áreas Sendo a profissão de radialista, de comunicador Em toda a sua amplitude O maior número em nossa associação Ô meu amigo Tony Pereira Me diga uma coisa, meu irmãozinho Com a migração do AM para o FM A amplitude modulada para a frequência modulada Diminuiu a quantidade de alunos à procura do curso de radialista? Não, muito pelo contrário Nós tivemos problemas Problemas em função da pandemia Nós tivemos a cassação do nosso registro O afastamento da existência dele por alguns meses Por conta de uma medida provisória Isso aí arrefeceu um pouco Mas nós temos um curso aberto, permanente Que é muito procurado E não, não se tirou emissoras do ar Houve a migração para o FM De algumas do estado do Ceará Em Fortaleza nenhuma ainda O que deverá demorar um certo tempo para que isso aconteça Mas não, a profissão continua extremamente importante Nós radialistas, comunicadores Somos importantes Nós estamos no carro Nós estamos dentro da televisão Através da TV por assinatura Nós estamos no celular A internet ampliou a nossa força As redes sociais ampliaram a nossa força O campo de trabalho aumentou Houve uma ampliação Nós devemos nos qualificar e buscar Os benefícios dessas novidades Que acontecem através da rede mundial de computadores Eu estou entrevistando o presidente do sindicato E publicitários do estado do Ceará Meu amigo Tony Pereira Talvez você aí não saiba Para falar em um microfone Em uma emissora de rádio Você tem que ter o registro profissional Para ser operador de uma emissora de rádio Também tem que ter o registro profissional Para ser sonoplasta Também tem que ter o registro profissional E só quem dá o registro profissional É o ministério do trabalho E você só consegue através Do sindicato dos radialistas Você não pode chegar lá no ministério do trabalho E dizer olha eu quero O meu registro profissional Não existe isto Você tem que passar Pelo sindicato dos radialistas Fazer um curso E o presidente Entra em contato Com o ministério do trabalho E você recebe O registro profissional Estou correto Tony? Você está correto Toda profissão exige sua regulamentação A nossa é através É reconhecida Pelo ministério do trabalho Nós somos uma categoria organizada Vou dar um exemplo Recentemente em Fortaleza Um falso médico dentista Foi preso dentro do consultório Ele estava exercendo Ilegalmente a profissão Por que se você não tem registro Você não é um radialista formado Você pode fazer programa? Não, não pode É operador É sonoplasta É comunicador Enfim Toda e qualquer função Dentro da nossa área Tem que ser regulamentada O meio de regulamentação É o sindicato Que dá o curso Dá um certificado Um atestado de capacidade E você no ministério do trabalho Dá a entrada nessa documentação E em 4, 5 dias Recebe o registro profissional Que é uma espécie de CPF profissional É um registro profissional É um documento único Permanente Para o resto da vida E que você consegue Através do curso dado Pelo nosso sindicato Em todo o estado do Ceará Com validade nacional Inclusive Olha só, Tony Pereira A respeito da migração A migração Eu não sou muito a favor Por que eu não sou muito a favor? Porque a migração Para o FM Tudo bem Tem a qualidade muito boa Left, right E tal Canais diferenciados Canais divididos Som maravilhoso Isso aí não resta dúvida Agora ela vai perder o alcance Por exemplo A pessoa Se a Rádio Assunção Migrar para o FM Aquele ouvinte Que sempre escuta A Rádio Assunção Em Juazeiro do Norte Ela não vai conseguir mais ouvir Aquele ouvinte Que escuta A Rádio Verdes Mares Em Cajazeiras Paraíba Não vai mais ouvir Aquele ouvinte Que escuta A Rádio Cidade A qual tem na direção Glediston Oliveira Em Pernambuco Lá no Recife Também não vai mais ouvir Porque a frequência A frequência modulada Do FM É muito resumida Em termos de alcance Já o AM Ele vai longe Vai longe Vai longe Vai longe Não é verdade? Então é o seguinte Agora me diga uma coisa A respeito da migração Existe prazo Para que essas emissoras AM Migrem para o FM? Houve um equívoco Acho que na Dilma Na época da presidente Dilma E houve uma aceleração Desse processo Quando não era possível Vou rapidamente Fazer uma comparação Em Sobral Várias emissoras Já migraram Do AM Para o FM Por quê? Porque lá Vamos dizer da maneira mais fácil No ponteiro do rádio Tem espaço Na FM Na frequência modulada Aqui em Fortaleza Nós somos oito rádios AM Parece oito novos Se contar com as da região metropolitana Que pegam em Fortaleza também E as emissoras de Fortaleza Sintonizam Num raio de 100 km Sem dificuldade Se trouxer todas essas emissoras Para o FM Não comporta dentro da faixa Do dial Então não é possível O que é necessário Agora É a ampliação Do dial Do rádio Da frequência Para que a gente passe A ter mais espaço E as emissoras AM Façam a sua migração É um prazo ainda É um processo ainda demorado Isso não é coisa Para dois, três anos não Bem mais Por conta exatamente Da mudança Alguns rádios de carro Já estão vindo Sem a frequência AM Logo, logo Eles virão Com a frequência FM Ampliada Para o setor esquerdo De uma maneira mais fácil De falar Então com essa ampliação De espaço No sintonizador Vamos falar dessa forma Nós teremos espaço Para as emissoras AM De Fortaleza Que só não migraram Por conta disso Agora Meus queridos ouvintes No rádio FM Já há Muita emissora AM funcionando Já há muita emissora Com o estilo AM Funcionando Umas quatro Pelo menos Hoje Com transmissão direta Do futebol Nós temos duas emissoras Uma é a querida Rádio Assunção Cearense E a outra Rádio Verdes Mares A Rádio Cidade Retransmite A Rádio Povos Retransmite Da Jovem Pan E da CBN Então temos quatro emissoras Transmitindo futebol Com o trabalho todo dele Do AM Todo estilo de AM E duas no AM Transmitindo futebol É uma tendência É uma tendência E sinal dos novos tempos E a gente vai ter Que se adaptar logo logo Esse logo logo Talvez um de cinco anos Para frente ainda Ô Tony Pereira Rapidinho aqui Para o nosso grande público ouvinte Você já viajou assim Para uma longa distância E de repente Está lá na cidade E tem um radinho de pilha Olha eu vou sintonizar agora Uma rádio lá da capital cearense Já conseguiu? Já fez isso aí Ô Tony alguma vez? Eu um dia Eu estive em Juazeiro do Norte E com o meu radinho Eu fui sintonizar as emissoras Na arquibancada do estádio Romeirão Cinco horas da tarde Comecei lá pela Rádio Clube Quase todas naquele horário Sintonizaram Quase todas E FM infelizmente não O rádio AM Tem seus encantos Tem seus encantos E essa condição De pegar mais longe Através da frequência É muito interessante Hoje já tem muito antena Hoje já tem muito prédio Fortaleza é uma metrópole E isso atrapalha A irradiação atrapalha Essa transmissão Antena demais Enfim As faixas ocupadas Mas Eu sou muito Vamos dizer assim AMista Eu ouço Rádio AM E eu tenho Inclusive aqui no próprio gabinete Do sindicato Um rádio Eu tenho seis rádios em casa Inclusive Transgloba eu tenho três Só Transgloba eu tenho três E eu acompanho rádios Aqui pelo celular Pelo meu celular A minha relação de rádios favoritas No aplicativo Tem quarenta e oito rádios Daqui Todas praticamente E as emissoras de fora Então Eu sou Entre aspas No bom sentido Viciado em rádio E rádio AM É o estilo que eu gosto É o estilo que eu me identifico Hoje trabalho numa FM Que faz futebol Então é um produto Do rádio AM O rádio AM Ele Um dia vai acabar A gente tem essa consciência Vai migrar para a FM Mas o estilo não pode mudar A gente não pode deixar de ouvir O programa Como parece que foi ontem Do nosso querido Moes Loyola A programação esportiva Da Rádio Assunção Não pode deixar de existir Daquele jeito Daquele estilo Com a marca Do nosso querido Júlio Salles O César Luiz O próprio Júlio Salles Com o Paulo Santiago Enfim O Forrozão Com o Igor Loyola Enfim Essa programação Ela não pode deixar de existir Porque os ouvintes Vão continuar existindo Durante um tempo Que a gente não imagina Meu amigo Tony Pereira Presidente do Sindicato Dos Radialistas E Publicitários Do Estado Do Ceará Na última quinta-feira Última quinta-feira À noite Eu estive falando Com o Paulo Santiago E falei Para o mesmo Que Ia fazer uma entrevista Com o amigo Nosso presidente Ele disse Ah legal Manda um abraço Para ele Inclusive O Tony A partir do dia primeiro O nosso Paulo Santiago Estará assumindo A direção Da Rádio Assunção Eu estava ouvindo A programação Da Rádio Assunção Principalmente O programa Do César Luiz E depois Eu emendo Com o Júlio Salles E vou no esporte Enfim E ouvi o registro Do Paulo Santiago Eu já sabia Das negociações Já tinha conversado Com o Paulo E o Paulo Fez aquele anúncio E eu provavelmente Devo ter sido A primeira pessoa A parabenizar E desejar sucesso Ao Paulo A Rádio Assunção É uma emissora gigantesca Mas acho que está Precisando de um gás De um energizante Você não é um grande profissional Se você não tiver motivação Talvez seja essa A palavra chata Está precisando de uma motivação De uma motivação Porque tem um quadro De locutores Comunicadores Espetacular E eu fiquei muito feliz Com a mudança Com a mudança E principalmente sabendo Que vai ter o crivo Do andarilho Mas que para a nossa felicidade Com residência Em Fortaleza Já há um bom tempo E certamente não vai Nos deixar tão cedo Então a você Paulo A Rádio Assunção Cearense Os Vostes Continuem Com essa programação Maravilhosa Vai me parece Que vai ter mudanças Para o bem Então eu fico muito feliz Com essa possibilidade Que vai se tornar realidade A partir do dia 1º próximo Olha só meus amigos Para quem me conhece Sabe que eu faço O meu trabalho Com muito amor e carinho Não é a música Do Roberto Carlos Mas é a verdade Eu tenho o maior carinho Em fazer o meu trabalho Segundo Moésio Loyola E alguns amigos Sempre falam Pai Geu não trabalha Pai Geu se diverte Porque ele faz com amor E quando a pessoa faz Uma coisa com amor Quando a pessoa desenvolve Sua profissão com amor Ele passa a não trabalhar Ele passa a se divertir E eu me divirto Fazendo o que gosto Porque eu amo o que faço E você Tony? Eu tive o privilégio muito grande De trabalhar profissionalmente Numa área A qual eu me identifico muito E eu não me programei Não me preparei Vou ser radialista Quando for pro... Não, não Aconteceu naturalmente Na Rádio Clube Atendendo telefone Aquela situação toda E tive alguns privilégios Como locutor esportivo Trabalhar com pessoas A qual eu tinha como ídolo Ou tenho como ídolo No caso eu tinha o Sérgio Pinheiro E tenho o nosso querido Gomes Farias E hoje ainda mais Sendo o presidente do sindicato da categoria Então eu não sei O que eu seria Se eu tivesse tido a oportunidade De escolher a minha profissão Porque não fui eu Certamente foi Deus Isso é uma coisa divina Então, muito feliz com essa profissão Só sou radialista A minha profissão é radialista O único autógrafo na minha carteira É de radialista E aquela ideia De fazer espontaneamente Do jeito que você falou É uma diversão É um lazer Praticar essa profissão De extrema importância Uma profissão que nos dá prestígio Que nos leva a muitos lugares Mas que nos dá também Uma tremenda responsabilidade Porque o cantor Ele tem mil fãs Nós temos quantos? Porque o ouvinte Ele é um fã Ele se identifica naquilo Que você faz A partir do momento Que você muda O sentido da conversa Porque rádio é uma conversa É você com os ouvintes A partir do momento Que ele não está satisfeito Principalmente no celularzinho Ele muda de rádio Então nós temos fãs Nós somos ídolos E o ídolo tem que ser Um exemplo Nós temos que ter Um comportamento Correto Seguro nas nossas opiniões E a sinceridade Acima de tudo Eu sou muito feliz Sendo radialista E você falou muito bem Você colocou muito bem É uma diversão Trabalhar como radialista Olha só meus amigos Eu estou entrevistando O presidente do Sindicato Dos Radialistas E publicitários Do Estado do Ceará Beleza? Na ponta da linha A Bruna Richelli Que fará uma pergunta Ao Tony Pereira Bom dia Bruna Bom dia Pajeú Bom dia A todos os ouvintes Da Rádio Assunção E bom dia Para o Tony Pereira Que é o presidente Do Sindicato dos Radialistas Oh minha querida Tudo bem Permita-me Primeiro fazer um registro Eu estive acompanhando O programa Feito com o Zé Carlos Araújo O mito Um ícone Da imprensa Brasileira Eu tenho o Zé Carlos Como ídolo Sou fanzaço Acompanho quase toda A programação Da Rádio Tupi Teotupeipi Do Rio de Janeiro E vi a sua Bela entrevista Performance Espetacular Parabéns a você Minha querida Bruna Hoje eu vou conversar Com o Zé Carlos Araújo Zé Carlos Araújo Você foi repórter Do Valdir Amaral É um orgulho Olha Bruna Eu tenho o maior orgulho De ter feito parte Da equipe do Valdir Amaral E ter começado Como plantonista Rádio escuta Repórter Narrador Contato de publicidade E diretor Então o Valdir Foi realmente Meu grande mestre E foi quem me colocou Na função comercial Dentro do cenário Da Rádio Globo José Carlos Araújo E o Jorge Cury Fala um pouquinho Dele pra gente O Jorge Cury Foi o narrador Que eu conheci Com o maior potencial De voz Maior extensão Um vozeirão O Jorge Cury Seria um cantor Um barítono Eu diria Um tenor Porque O potencial de voz Dele era diferenciado O grito de gol Dele era muito Mais longo Dava a impressão De que O pulmão dele Valia por dois Do meu Porque era Uma capacidade De oxigenar Que eu nunca vi igual Este era o Jorge Cury José Carlos E esse momento delicado Que a gente está passando Hoje na comunicação Essa migração Da Rádio AM Para a Rádio FM Você é a favor Dessa mudança? A Rádio Globo Por exemplo Ela acabou Eu sou favorável A essa transferência Do AM Para o FM Como estão fazendo Várias emissoras Pelo Brasil Uma pena Que a Rádio Globo Fez Derrubar A torre do AM Nós na Rádio Tupi Mantemos o AM no ar Até 20 horas Mas Estamos prestigiando Aquele ouvinte Que se habituou A ouvir o rádio Só no AM José Carlos A saudade apertou E assim Olhando para a sua trajetória Você hoje Um consagrado Locutor aqui do Brasil Você pode contar um pouquinho Sobre essa sua passagem Na Rádio Globo Como que está hoje A sua vida Na Rádio Tupi Eu fiquei 42 anos Na Rádio Globo Em duas etapas Uma fiquei 14 E outra 28 E hoje Eu vivo Exatamente Por aquilo Que eu conquistei Ao longo dos anos Dentro da Rádio Globo Meu patrimônio Eu agradeço Exatamente Ao trabalho Que eu desenvolvi Na Rádio Globo Agora Hoje estou feliz Da vida Porque a Rádio Tupi De hoje É aquilo Que era a Rádio Globo Anos atrás Liderança absoluta Reunindo os melhores Profissionais do rádio E agora Zé Carlos Um momento realmente Mais delicado Mais de saudade Eu ouvia muito Meu pai falando Sobre uma linda amizade Sua com Maurício Torres E ele Já fez a passagem dele E como que fica a saudade Fala um pouquinho Para a gente Sobre essa amizade Tão bonita Quando eu era criança Eu já presenciei Alguns momentos Na Rádio Globo Então conta um pouquinho Para a gente O Maurício Torres Que você citou Bruna Não era apenas Meu amigo não Maurício Torres Era meu primo Eu quando coloquei Na Rádio Globo Como plantonista Ninguém sabia Ele tinha 16 anos Eu não ia dizer Olha eu vou empregar Meu primo Eu não podia fazer isso Eu não achava justo Agora tinha um talento Extraordinário Da Rádio Globo Ele começou A engatinhar No esporte TV Aí cresceu E quando faleceu Prematuramente Estava na Rede Record Foi um dos maiores profissionais Com quem eu convivi O meu primo Maurício Torres José Carlos Araújo Olha tem um companheiro seu Que sempre esteve com você E agora vocês Estão novamente juntos Que é o Gilson Ricardo Fala um pouquinho Para a gente Sobre essa amizade bonita O Gilson É um grande comunicador O Gilson Gilson Ricardo É um grande comunicador Se ele quisesse E eu quis fazer isso Ele seria um dos maiores Narradores esportivos Do Brasil Diferenciado Porque o Gilson É aquele cara Bem humorado No microfone Transmite futebol De uma forma Totalmente diferente Pena que ele nunca quis Não quero não Não gosto E tal E quis só ser repórter E comunicador E apresentador E dos melhores Do rádio no Brasil José Carlos E tem uma coisa Que o meu pai nunca esquece O Pajéu Que é quando a Paulinho falava E a sua vida agora rapaz Washington Rodrigues Um grande homem Do rádio brasileiro O Apolinho É um grande companheiro Um grande irmão E meu compário Eu sou padrinho Do filho mais novo dele Aliás Quem foi responsável Por transferir O Apolinho Do campo Para a cabine Fui eu Porque o Apolinho Era trepidante Junto com o Denis Menezes Como repórter E eu via nele Um repórter diferenciado Crítico E quando o João Saldanha Estava parando Eu dizia Apolinho Você vai ocupar O espaço do João Saldanha Como comentarista Agressivo Inteligente E principalmente Polêmico E é sucesso Até hoje José Carlos Eu me chamo Bruna E estou muito satisfeita Por ter participado Desse momento Muito obrigada Por dividir um pouquinho Da sua história Com a gente Bruna Richel Eu tenho um orgulho Muito grande De ter trabalhado Com o seu pai O Pajerú Um dos maiores sonoplásticos Que eu conheci Me ajudou muito Na Rádio Globo E ainda hoje Sei que ele está brilhando Aí no Ceará Você tem DNA do rádio Pode estar certo disso Porque o Pajerú É um grande profissional do rádio Fez nome no Rio de Janeiro Aqui no Rio E continua fazendo Aí no Ceará Obrigado pela oportunidade Beijos Muito obrigada Tchau E inclusive Um registro aqui Minha gente O Zé Carlos Ele veio a Fortaleza Narrar o jogo Ceará e Fortaleza Para a Rádio Clube Na época O ano passado E nas comemorações De um aniversário da rádio E o Zé Carlos Trabalha na Tupi Que é do mesmo grupo E eu na cabine Da rádio Antes de começar A transmissão O Zé Carlos Disparou o papo E disse Pessoal Eu queria saber De uma pessoa É um amigo meu Uma pessoa que trabalhei junto Que eu gosto tanto E eu queria saber Se vocês conhecem Se está por aqui Eu já imaginava Quem era Porque eu sei da aproximação E ele disse O meu amigo Pajéu Onde está o Pajéu Como é que eu faço Para falar com o Pajéu Então é um registro Que eu faço É um reconhecimento Do Zé Carlos Palavras dele E um reconhecimento Marcado por conta Do trabalho sério Que o Pajéu fez Na época Em que trabalhou Com essa fera Com o garotinho Rapaz Garotinho José Carlos Para quem tem interesse Em exercitar A profissão De radialista Onde essas pessoas Encontram informações Sobre o curso É o seguinte O curso agora É a distância Nós avançamos Também Nesse sentido O cidadão De jardim Tem as mesmas condições Do que o cidadão De Fortaleza Ou a cidadã Para fazer o curso Da mesma forma Se ele for Da cidade de Chaval Que é do outro lado Na zona norte Então o curso é a distância O aluno se inscreve Mantém contato Com o sindicato Recebe uma senha E vai ter 24 horas Por dia Para estudar Ele vai poder estudar Na hora do almoço No intervalo do trabalho Baixa o som da novela E assiste Ouvir no programa de rádio Porque vai estar No computador No tablet Ou no celular Todo o conteúdo Sete matérias Sete disciplinas Então o curso agora É a distância Ele faz a prova Uma vez Só presencial Aí é a presença dele Aqui da grande Fortaleza Faz aqui Da zona norte Faz em Sobral Da zona sul Faz em Juazeiro No sertão central Faz em Quixadá Enfim ele tem Essa condição de escolher A gente forma a turma Lá na região E ele faz a prova Ou seja Ele tinha que vir 30 dias em Fortaleza Ou numa região Para fazer o curso Agora ele tem que comparecer Uma vez Tendo ainda a opção De ser A prova regional Então o curso ficou Muito mais fácil O curso tem um valor Eu diria Até simbólico Pela importância dele E qualifica Profissionalismo Você adquire conhecimento Através desse curso Muito boa pergunta A quem agradece a você Minha querida Bruna Ano passado Eu concluí O meu curso De radialista Fiquei super satisfeita Foi uma experiência Incrível Tony Existe a possibilidade De ter um estúdio Disponível Para que os alunos Durante a formação Possam usá-lo Ô Bruna Você parece que está Se antecipando Não sei como Não sei se você conseguiu Furar a nossa informação Mas a verdade é que Nós não estamos apenas Montando Para 2021 Um estúdio Para aula prática Porque a aula prática Ela é o período De estágio Mas feita lá no estúdio Com outro locutor Amigo Enfim Aqui vai ter a oportunidade Isso para 2021 De uma aula prática Ao vivo Como? Nós deveremos Adotar a instalação De uma rádio web Então o colega Vai ter a oportunidade O aluno De fazer a aula prática No estúdio Aqui dentro Do próprio sindicato E transmitido Para todo o planeta Então na aula Você já pode ser ouvido Por um profissional de rádio Por um colega Por alguém do mercado E pode ter a contratação Através Desse programa Então a partir de 2021 É projeto nosso A edificação De uma rádio web Aqui no sindicato Que será Parte integrante Do curso Essa aula prática Só que Já para todo o planeta Para que o aluno Fique desinibido Que tenha Essa aproximação Com esse equipamento Extremamente importante E perigoso Não souber Trabalhar com ele direitinho Ele acaba te levando A situações complicadas Mas teremos Se Deus quiser A partir de 2021 Um estúdio Com a rádio web Sindirádio Rádio Sindirádio web Enfim Aqui dentro Do sindicato Para facilitar A vida dos colegas Muito obrigada Pela atenção Tony Muito obrigada Pelos esclarecimentos Eu fico por aqui E desejo Um excelente dia A todos Valeu minha querida Um forte abraço Para você É muito gratificante Ter uma colega Que tem um potencial Tão grande Forte abraço Para você Mas isso aí Vem do berço É a origem Forte abraço Bruna Que Deus te proteja Estamos aqui A tua disposição Valeu Bruna Richelle Um abraço Bom dia Olha só Gente alegre Gente amiga Você que acompanha o PAGEU No canal Youtube Histórias do Rádio Eu cheguei gente Para fazer essa entrevista Com o nosso presidente O Tony Pereira Sem a carteira de radialista Oh Mas por que? Porque tinha vencido Eu estava sem a carteira De radialista Mas eu consegui Olha aí Para você fazer sua carteira De radialista Para você renovar Vá até o sindicato Dos radialistas Procure o O Emanuel Olha aí o Emanuel Olha que beleza Que maravilha O Emanuel Aí ó Minha carteirinha Que beleza Que maravilha Estou aqui com ela Pá Gente mas falando sério É importante Você renovar Sua carteira De radialista Né o Tony Eu tenho dito Seja Um radialista De carteirinha Tenha a sua Identidade profissional Eu vou contar Permita-me PAGEU Uma história bem rápida Um cidadão radialista Viajou a Mossoró Situação financeira Não estava boa E os documentos Do carro Estavam atrasados A carteira De motorista Dele Estava atrasada E ele nunca O policial Muito educado Deu boa tarde E tudo bem O senhor está indo Para Para Mossoró É estou indo Está vindo de onde? Estou vindo de Fortaleza E o cidadão lá Apavorado E o guarda Muito educado Disse O senhor está indo Fazer alguma cobertura Nesse momento A ficha do radialista Caiu Ah sim Estou indo fazer uma entrevista Eu sou radialista Aí o guarda disse Pois tenha cuidado Tem uns buracos aí na frente Que o senhor faça uma boa matéria Bom trabalho senhor Boa tarde Pode ir Esse cidadão Voltou no domingo à noite Na segunda-feira Estava aqui no sindicato A primeira carteira Que ele renovou Foi do sindicato Então Para se identificar Como radialista Você tem que ter a sua carteirinha Tem que ter a sua carteirinha Como profissional Então é muito fácil Muita gente Faz o curso Tira o registro Às vezes não tira nem o registro E se acha radialista Para ser radialista Tem que fazer o curso E tirar o registro Se sindicalizar É uma outra situação Então eu sugiro Você Que fez o curso Que não tirou o registro Vem aqui no sindicato Você Que fez o curso Tirou o registro Vem se sindicalizar Nós damos todas as condições A taxa inclusive É mínima É mínima Você Comparece Faz a sua carteirinha A carteira sai em 2, 3 minutos É rápido Carteira Tipo cartão de crédito Feita aqui no próprio sindicato E você vai estar colaborando Com a sua entidade E vai estar tendo a dignidade De ter uma carteira De identidade profissional Essa carteira Logo logo Ela vai valer Como documento Nacional de identificação Não apenas Como radialista Porque está sendo votado Do congresso Essa mudança Então Ela vai ter Todos os dados Inclusive CPF RG Pai Mãe Filiação Essas coisas todas E você vai poder se identificar Com ela Pode ser É um benefício a mais Então Venha aqui no sindicato Converse conosco Fortaleça o seu sindicato Que um dia Um dia Você precisa Da sua entidade Ok O museu do rádio Não tem o museu do rádio Oh Não tem o museu do rádio Mas agora tem No sindicato dos radialistas Que maravilha Tony Pereira A gente tem que preservar Esse veículo Esse meio de comunicação Espetacular Que é o rádio Como eu disse no início Eu tenho três Transglobo O melhor Eu vou doar aqui Para o sindicato Vai ficar ali fora Inclusive funcionando em AM FM Enfim E você De qualquer parte do planeta Se você tem um rádio Antigo Quer fazer a doação A gente recebe Pelos correios A gente vai buscar Se for aqui no Ceará Você faz a doação Ou empresta Se você quer Que o seu rádio Seja mostrado aqui Exibido Exposto aqui Você nos empresta A gente coloca A etiqueta O seu nome Identifica E todo dia Ele é limpo Bonitinho Aqui no nosso museu Que fica na entrada Na recepção Da sede do sindicato Então Você pode fazer Essa doação Ou empréstimo Do seu rádio Que ele vai ser tratado Com todo carinho Um, dois, três Quantos você tiver Nós já temos uns dez Logo, logo Vamos estar expondo aqui Já doados Por pessoas Que gostam De rádio Que são fãs de rádio Então Confirmando Você pode doar Ou emprestar Então se você Emprestar Na hora que você quiser De volta Vem aqui Pega Não tem problema Então É uma maneira Da gente Deixar exposta Muita gente Não conhece Muita gente Não sabe Um rádio ABC Aquela voz de ouro Um transglobo Um fio Muita gente Não sabe Como eram Os rádios antes Muita gente Só conhece o rádio Através do celular E não O encanto do rádio Está Desde a sua geração Inicial A sua formação Me refiro Ao rádio O aparelho Então É interessante Que a gente Mantenha viva Também Essa Esse meio De comunicação Extremamente importante Através Do museu Que fica aqui No próprio sindicato Olha só Ser radialista Eu sempre Vivi do rádio Eu saí De Cajazeiras Paraíba Fui trabalhar Em uma das maiores Emissoras do país Rádio Globo AM 1220 Que infelizmente Acabou Migrou Para O FM Mas eu passei Por lá Oh Que maravilha Um abraço Ao pessoal Do Rio de Janeiro Aliás Rio de Janeiro Que sorte Rio de Janeiro Que sorte Em Rio Mas tudo bem Deixa para lá Nosso programa Aqui É falar de rádio Olha só gente Como eu sempre falo Eu não trabalho Eu me divirto É um divertimento A minha profissão Até porque É uma profissão Diferenciada É diferente Pode ter certeza É diferente Né Tony Eu tenho dito Que nós somos Uma profissão Extremamente importante Na sociedade Tem uma frase Do eterno Presidente Edilson Alves Que diz o seguinte Radialistas Parceiros Da sociedade E somos mesmo E somos mesmo Nós somos Extremamente importante Em qualquer Segmento Da sociedade Nós estamos Dentro da casa De todo mundo Dentro do carro De todo mundo Nós estamos Lado a lado Com o povo Através do celular Nós estamos Junto com a sociedade Nós podemos Muito Não podemos Tudo E somos responsáveis Pelo que falamos Pelo que dissemos Então Vamos nos policiar Também Vamos ter cuidado Nesse período De política Para que a gente Não se prejudique E não prejudique A emissora Vamos buscar A retidão Nas informações E vamos continuar Fortalecendo Esse meio De comunicação Extremamente importante Que é o rádio Vamos buscar O aprendizado Vamos buscar Mais conhecimento Porque é disso Que precisamos E é isso Que o ouvinte Quer de você É conhecimento Retidão Nas palavras Segurança No que diz E essa onda Que eu não gosto Nem de usar Esse termo Fake news Não É negócio De notícia Falsa Vamos evitar Vamos nos policiar E vamos fazer o rádio Cada vez melhor Forte abraço Minha gente É isso aí Meus amigos Chegamos ao final De mais um programa Histórias do Rádio Que voltará Em breve Vamos esperar Vamos torcer Para que essa vacina Chegue em nosso planeta Principalmente Em nosso Brasil Quero agradecer Aqui ao presidente Do sindicato Dos radialistas E publicitários Do estado Do Ceará Tony Pereira Muito obrigado Tony Obrigado Obrigado Pelas máscaras Obrigado Por tudo Meu amigo E sucesso Quero agradecer A Bruna Richelle Minha filha Filha Pai te ama Bruna Richelle Que teve uma participação Especial Aqui em nosso programa Me ajudou A entrevistar O nosso presidente Tony Pereira E agradecer Gente A todos vocês Um abraço Carlos Pajeú Tchau Tchau Deus Seja louvado Para sempre Seja louvado Amém Carro Spazio Carro Spazio Carro Spazio